A jovem Ranielle da Silva e a diarista dela foram presas em flagrante. A mulher de 55 anos era quem exigia que o homem pagasse o valor. Eu quero um cheque de 7 mil e outro 4 mil. Não quero cruzado, porque senão você vai fazer transferência online pro Divino, tá? Divino, na verdade Caio Ferreira, é namorado de Ranielle e se apresentava como capitão da PM e tio da jovem. Uma forma de pressionar por mais dinheiro. É bom ele chegar, o Divino vir aqui, pegar ela passando mal, porque você vai ver o que é bom pra tosse. Você vai apanhar como você nunca apanhou. A vítima é um empresário idoso com quem a jovem teve um relacionamento. Segundo a polícia, Ranielle disse que estava grávida e exigiu dinheiro para fazer um aborto ilegal. Tem dezenas de conversas nesse sentido no celular dela. Fotos da barriga dela, fotos dela em maternidade. Ela vai em maternidade, tira foto e manda pra pessoa. Então, na verdade, eles fazem todo um show, toda uma cenografia ali, pra levar esses homens, principalmente mais velhos, a acreditarem naquela história ali toda que eles inventaram. A extorsão durou dois anos. As duas ameaçavam revelar o suposto aborto e pediam mais dinheiro. No total, a vítima depositou mais de 400 mil reais a elas. No ano passado, foram quase 50 mil denúncias envolvendo crimes contra idosos. Uma em cada cinco se refere a abuso financeiro. O namorado de Ranielle se apresentou à polícia e foi liberado. Os três vão responder por extorsão mediante ameaça.